Pessoal, eu até iria inserar isso aqui, mas eu resolvi acrescentar mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é a parte de dados, de banco de dados, né? Não somente funções, né? Tudo simples e tudo mais. Então, ele é mais poderoso do que você imagina. Então, olha só, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, veja que aqui nós temos o nosso dataset provider, que provei isso aqui, certo? E eu posso criar aqui também, nesse nosso cara aqui, a gente pode criar, então, o acesso a dados. Veja que vamos colocar aqui um FD Connection, FD Connection, tá? Esse cara aqui, vamos, deixa eu ver o que a gente vai ligar ele aqui. Vamos ligar lá ao Firebird, certo? Deixa eu pegar aqui uma base de dados aqui. Vou pegar uma lá do Firebird aqui, que a gente trabalhou, Server, Banco, né? Bom, como vai estar, esses fontes vão estar tudo no DVD ou na web, preciso baixar, então. Então, tem problema, preciso de BA e aqui, Master Key, certo? Não esquecer de alterar esse cara aqui, né? Eu não vou me preocupar com isso agora, senão a gente foge aqui do nosso foco, né? Então, se eu mandar ativar esse cara aqui, sysdba, Master Key, certo? Então, vejam que ele vai, deixa eu ver aqui, ativou, beleza. Então, nosso banco tá ok, tá? Vamos fazer o seguinte, já vamos colocar aqui um FD Query aqui. Esse aqui nós temos uma tabelinha de Bairro, né? Essa tabelinha de Bairro aí tá famosa, né? Select Asterisco From Bairro, é bastante aqui. Tantas vezes a gente trabalhou com esse Bairro, né? Mas tudo bem, vamos lá. Até, vamos mudar aqui o nome dele de Bairro, né? Também, pelo menos. FD Query Bairro. Bueno, pra finalizar aqui, então, o que nós vamos fazer aqui com ele? Como eu tenho que prover essa tabelinha aqui, eu também preciso de um Dataset Provider. Dataset Provider. Veja, pessoal, que isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu já ensinei antes pra vocês. Lá na parte de conexão, no banco, veja que a gente usou esse cara aqui. Então, é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai pegar aqui, esse cara aqui. Nós vamos dar aqui, Dataset Provider para o Bairro, né? Ou seja, isso aqui vai prover exatamente o Bairro. É aqui, podemos botar aqui o link aqui do Firebird aqui. Ok, beleza. Então, com isso aqui, eu já posso prover, então, voltar através dos métodos aqui, voltar, então, esse acesso, essa minha tabelinha. Ok? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, nesse cara aqui, e dizer que, se ele está chamando aqui um método, certo? Veja que não precisa nem ter criado, vou dar aqui um ctrl-c e ctrl-v. Claro que nós vamos ter que, como esse aqui é o, vamos ter que apagar esse ponto de vista, ok? Então, por exemplo, vamos supor que listar Bairro, por exemplo, ou buscar Bairro. Ou vou dar só Bairro aqui, ó. Ou seja, significa que se a gente chamou Bairro, o result, pra mim, vai ser os dados do meu Client Dataset que nós criamos aqui, ó. Ah, eu não criei aqui o Client Dataset ainda, né? Deixa eu botar aqui o Client Dataset. Client Dataset aqui. Esse cara aqui. Vamos. Opa! O que eu fiz aqui? Desculpa, sem querer eu apertei um F9, eu acho. Uxa, peraí. Não quero isso aqui. Deixa eu só vir aqui e deixa eu parar esse cara aqui. Beleza. Então, a única coisa que eu vou fazer, então, é colocar aqui o meu Provider, né? Que vai ser o meu Bairro. Beleza? Tanto que, se você vier aqui, ó, no botão direito, adicionar, ó, tá aqui. Então, olha só, pessoal, veja que é uma forma diferente de a gente retornar. Então, o que nós iríamos retornar nesse caso aqui? Então, aqui no nosso evento, tá? Afinal, o que nós iríamos retornar? A gente iria retornar pra ele exatamente esses dados, tá ok? Ou seja, nós iríamos retornar esse Client Dataset e os dados dele. Então, o Result seria exatamente esse meu Client Dataset aqui, certo ponto, dados, data. Entenderam? É claro que esse cara aqui, vamos lembrar aqui Client Dataset Bairro, né? Pra ficar uma coisa melhor, mais entendível. Client Dataset de Bairro. Agora sim, fica uma coisa mais Client Dataset de Bairro, ok? Então, tu lê lá e depois não sabe o que que é. Então, pessoal, feito isso, acabou. Eu vejo que não precisa nem ter método, que não precisa ter absolutamente nada. Se nós rodarmos nosso servidor aqui, ó, vamos rodar. Opa, tô com erro aqui. Deixa eu ver o que que foi aqui. Assim, aqui não é o método, né? Esse aqui é. Ok, vamos lá. Estou acostumado a botar método. Então, beleza. Feito isso, pessoal, olha só que interessante. Então, aqui no meu projeto Client aqui, aqui no meu Client Modulo, nós vamos acrescentar mais um Client Dataset. Client Dataset para o Bairro. Esse aqui é para os métodos, né? Inclusive, o ideal seria a gente ter renomeado esse cara aqui, Client Dataset para os métodos no server, né? Isso aqui, então, é para a gente chamar lá os métodos no server. Claro que agora aqui, se for mais para o Client aqui, ele vai dar um erro, porque nós tínhamos aqui alguns caras aqui com um nome diferente. Então, deixa eu botar, então, aqui, Client Dataset métodos no server, né? Ctrl C e aqui, Ctrl V, deixa eu ver se tem mais algum aqui também. Certo? Isso vai ficar melhor aqui, como eu tenho agora mais de um. Então, agora, se formos para o nosso módulo aqui. Então, nós temos esse cara aqui, temos aqui que vai ser para a conexão com o Bairro. Então, Client Dataset para Bairro. Então, vamos lá, Bairro. Certo? Beleza. Já vamos conectar, então, com o nosso connection aqui. E aqui, então, vejo que ele não está aparecendo aqui para mim o Provider Name. Deixa eu ver aqui. Vamos só pegar esse cara aqui, parar ele. Às vezes, é só fazendo algo assim, ele já vai funcionar, tá? Ok? Vamos ativar agora. Ok. É, vamos lá agora aqui agora. É bom que aconteça esses probleminhas aqui, porque é para... Agora, veja, o que eu quero? É o meu Dataset Provider Bairro. Certo? Beleza, então, com isso, eu já estou conseguindo prover isso aqui, tá? Você pode estar ativando aqui. Aqui, vejo que está tudo ok, ó. Bom, olha só, vejo que ele já trouxe isso aqui de lá. Tudo show de bola. E aí, como que a gente poderia fazer para fazer isso aqui funcionar? Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos colocar... Vamos botar aqui um... Um DB Grid aqui? Está aqui um DB Grid. Vamos colocar o Data Source agora. Data Source aqui. Esse DB Grid, a gente liga nesse Data Source aqui. Esse Data Source aqui, então, a gente liga, então, lá no Client Modo 1, Dataset de Bairro. Certo? Beleza. Aqui, porque ele está ativo, né, pessoal? Aqui, porque ele está ativo, então, ele vai estar mostrando. Mas vamos desativar esse cara aqui. Olha só, vamos desativar ele. Ok? Vamos voltar para o meu Forming Root. Vejo que não tem nada aqui. E agora, a gente vai fazer, então, chamar isso aqui pelo método. Lá pelo método. Então, vamos voltar aqui, então, mais um botão aqui. Então, vamos botar aqui Bairro. Abre Bairro, alguma coisa assim, né? Então, aqui no Caption dele aqui. Abre Bairro. Vamos dar aqui um... A gente vai fazer o seguinte. Pegaremos o nosso Data Modo, né? Que é o Client Modo 1. Client Modo 1. Certo? Pegaremos o nosso Client Dataset de Bairro. Certo? E o dado dele, data dele, vamos buscar... Aonde que nós vamos buscar, pessoal? Lá no meu Client Modo 1, Client Modo 1, ponto. Client Dataset Método Server, certo? Data Request. E aqui a gente vai passar, então, aqui, simplesmente Bairro para ele. Olha só, pessoal. Veja que nós estamos chamando através da mesma forma. Ok? Vamos rodar esse exemplo aqui. Vamos rodar esse exemplo aqui. Opa! Soquete. Ah, o soquete não está ativo. Ai, meu Deus. Aproveitando, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se ele está ativo. Aqui o... O cara aqui. Ah, não. Não está ativo. Vamos ativar já ele. Lá no server, tá, pessoal? Lá no server. Beleza, está rodando. Vamos pegar esse aqui agora. E rodar aqui. E abrimos. E está funcionando. Pessoal, então, que show de bola, hein? Vejo que tudo isso aqui, através de Dataset Provider. Então, isso aqui é muito interessante mesmo. Ok? Um grande abraço. Até mais. Tchau.